Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês. E hoje aí um vídeo diferente, um bug, um glitch, não sei, não sei realmente. Mas eu vi uma princesa, ou melhor, duas princesas travadas, bugadas atrás de uma construção. Como isso aconteceu? Agora no vídeo que vocês estão vendo aqui do lado do meu brother Ratox. Como vocês sabem aí, eu mandei um vídeo e quem não souber, eu vou colocar aqui na descrição e nos cards um vídeo que vocês podem me mandar algumas coisas. Mandar alguns vídeos, mandar alguns vídeos engraçados ou diferentes ou com estratégias bacanas. Isso tudo chega pra mim e eu consigo ver aqui e colocar no canal Bruno Clash o seu vídeo. Então fica ligado porque vale a pena. E vamos lá, vamos ver aqui o que foi que o Ratox mandou pra mim aqui no canal Bruno Clash pra gente ver. Ele falou, cara, as princesas do adversário bugaram, travaram. E aí isso daí pode atrapalhar numa batalha, pode acontecer e o cara levar vantagem. Imagina as princesas travadas, três princesas, duas princesas travadas lá atrás da torre, só soltando as flechas e conseguindo destruir tudo que você colocasse, servos, goblins, imagina. Então ele falou, acho que vale a pena você dar uma olhada e mostrar no seu canal, porque seria muito interessante. E eu fui dar uma olhada realmente, achei muito engraçado. E aí resolvi trazer aqui pra vocês, né rapaziada? Pra vocês verem também como foi que rolou isso daí. Eu duvidei no começo e falei, meu, não é possível. Como assim? A Supercell falou que tinha ajustado, né? Arrubado, que não ia ter mais travamento de tropas atrás de construções. Como a gente viu lá atrás no passado, as bruxas ficavam travadas atrás de construções. E aí a galera ficava, tinha vantagem, porque as bruxas ficavam soltando os esqueletos e é infinito, né mano? Então, até que caísse a construção. E hoje a gente vai ver aí no Ratox a mesma coisa. Bom, vamos lá. O Ratox tá aqui batalhando, tá 1x1, tá empatado essa batalha. É, 1 minuto vai dar agora e aí vai multiplicar e o Elixir vai ser pauleira total. O Ratox indo pra cima com tudo pra destruir ali a torre do adversário. Tentando chegar junto, tentando dar dano lá na torre lá em cima. Mas tá complicado. 60 segundos agora, rapaziada. Elixir dobrado. Então vamos ver agora. Agora, rapaziada, vai ser mais ou menos como tá ali em cima. O cara vai colocar um coletor, ainda não é o momento. Vai colocar um coletor ali. Ele vai colocar umas princesas atrás do coletor. E ela vai travar entre o coletor e a torre principal do rei ali. A torre do rei, né. Nesse momento o cara meteu 2x1. Então o Ratox tá perdendo. Tem que virar o jogo aí. O Ratox vai com tudo lá. Com os barbals e os corredores. Atrás tem goblins também. Já derrubou, empatou o jogo. E tá chegando a hora, rapaziada. Então vamos ficar de olho aí. Porque agora é a hora. Vai começar aí a doideira. Então eu vou passar uma vez e depois eu passo novamente pra vocês verem mais de perto. Olha lá. Já tem coletor. Olha a princesa ali atrás. Duas princesas. Fiquem de olho na hora que ela matar. Ela vai tentar sair. Olha lá. Bugou. Estão tentando sair de lá e não conseguem. Olha lá. Mais de perto. Tentando sair e não conseguem. Elas não conseguiram sair dali, cara. Tiveram que esperar ali o coletor ser caído pra poder aí sim conseguir sair lá de trás de onde eles estavam travados, rapaziada. Então foi isso daí. Muito engraçado, né, mano? Será que você consegue fazer igual? Comenta aqui embaixo se você conseguiu testar e se deu pra fazer também esse bug, esse glitch. Não sei, cara. Eu só sei que eu vi princesas travadas, bugadas atrás do coletor e da torre do rei. É isso daí, rapaziada. Espero que tenham curtido esse vídeo. Valeu, Ratox. Obrigado aí. Tamo junto. Se você quer ser o vídeo aqui, manda também. É nóis. Um abraço. Deixe o seu like. Se você não é inscrito, não me venham com papagaiadas. Essa é a hora. Se inscreve. Fui!